Quer ficar milionário no Forza Horizon 4? É na MMOGO, links na descrição. Use o cupom Mycon pra 5%. Tamo junto, bora pro vídeo! E eu, fala galera, Myconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vidião aqui de Forza Horizon 4 aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete o dedo no like maroto pra fortalecer o corre, beleza? E não te esquece de ativar o sininho aí, mano, pra receber todas as notificações aqui do canal. Tô eu, mano, e a galera inteira aqui praticamente dos procurados e a gente vai jogar uma aventura online. Já estávamos jogando aqui, a gente se saiu muito bem, né? Conseguimos levar. E tá aqui o Alan, o Alan FRT, o Beto, o Ed God, o Luquinha Ribas, o Azetinho e o Pef. Manda um salve aí, galera! Salve! É isso aí! Manos, agora vai ser um cost-culturing. Pra quem não sabe, é uma mistura de pista com mato, areia, terra, chuva, pau quebrando, tá ligado? Eu peguei um 037 Stradile aqui, aquele, né, zica do Pantanal. Não tem ninguém de nós lá no azul, né? Tá todo mundo aqui no vermelho? Tá, né? Tá, tá, tá. Tá todo mundo no vermelho. Então a chance da gente levar hoje é grande. Mano, cost-culturing, eu não sou muito bacana, não sou muito habituado, mas vou tentar levar. Meu negócio é pista. Fala pra galera aí, mano, minhas últimas corridas aqui no Aventura Online, como é que foi? Só o fim do firme. Então vamos tentar, mano. Vamos tentar levar aqui também. Eu tô esperançoso. Nossa senhora, o cara... Nossa, o Pet jogando eu pra fora, Zé, tudo. Esse é bug. Vamos embora. Caramba, mano, o Ed God já tá com o Bentayga ali, como? Tá buloso. Véi, meu 037 Stradile não aguenta a pressão aqui, já percebi. Vamos lá, bug. Vamos, Ed, vamos, Ed. O que que meu cachorro tá fazendo aí, véi? Sai, bug. Olha aí pro lado aí, ó. Ah, olha aí pro lado aí, sim. Ah, tá. Mano, não vou conseguir levar, eu não vou conseguir fazer muita coisa nesse caos-cóter aqui, por causa do 037 Stradile. O cara é baixinho demais, véi. Não, aqui, ele tá indo muito bem, mano. O negócio dele é que ele não tá correndo, não, não tá andando igual o seu, não. Meu carro tá vindo de novo, véi. Ó. Não tá, não. Aí eu, aqui, junto com ela, ó, na hora que eu tô de boaça, ó. Aí, onde é que eu bati, véi? Não, é, mano. É, mano, tô perdendo posição por conta do carro, véi. Zetinho, vamos, Zetinho. Vamos, Zetinho. Tá bom, Zetinho. Hashtag último, Zetinho, galera. Hashtag último, Zetinho. Hashtag último, Zetinho. Hashtag, hashtag rei mais fora, né, porque... Me falar. Mano, não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir, não. Véi, tem o escortinho, pre... Joga o escortinho pro mato, doido. O escortinho tá vacaiando você aí, Alan. Deixa ele ir pra água. Ah, é, 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 é... É, 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 é... É, 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 é. Nossa, mano, ele tá linda, bro. Tem o inferno, mano. Tem o inferno, o inferno, ele pa lendo, ele tá lendo, tá lendo. Não, ele deu só. O inferno vai rodar, rapaz. Não dá, velho, tem que ganhar. Não, vai rodar. Tá torcendo contra a gente, tá torcendo contra a gente. Eu tô. Eu não consigo pegar o cara porque eu tô com esse carro aqui, você acredita? Ah! Finalzinho! Finalzinho! Foi eu ou foi você? Foi eu ou foi você? Foi eu! Olha o tamanho do carro, o finalzinho! Mano! Não tá dando porque eu peguei um 037 Stradale que não tá ainda com a mesma potência que essa galera. Tem galera aqui que trocou o motor, ó o P.F. O P.F. Ganhou, véi. O Ventiger ficou em segundo, vocês tão só com o carro bruto, véi. Eu vou ter que arrumar um jeito de trocar, só que não tem como trocar carro, véi. Ferrou. Não tem como trocar não, agora vai ter que correr com isso aí, mano. Tô ferrado. Me ferrei, galera. Vamos tentar jogar o que sabe. É bom que a gente fica mais bruto ainda, tá ligado? Ó o meu bichinho gay. Tô dando tchau de... Dando tchau de... Seu carro tá muito baixo pra isso aqui, ó. Cê acha que... Ele corre bem. Não, ele corre bem até a terra, o Ed. Ele abre na... Para na água, véi. Eu paro na água, eu tô parando. Se esse aqui não tiver água... Se esse aqui não tiver água, é capaz de eu levar, tá ligado? Tenho quase certeza. Tem que falar isso aí. Mas vambora, vamo ver o que que dá. Mas as arrancadas dos carros aí, tava esquisita, véi. Eu... Eu fiquei pra trás na arrancada. Hã? Eu saí te empurrando, pô. Eu vi, pô. Agora eu acho que eu vou sair em último, mais ou menos. Quer ver? Agora eu não tenho checkpoint, hein? Não, eu saí em último. Só dá uma horrível. Ah não, é esse evento aqui. É aquele de corrida, passeio livre. Nossa, olha... Tem uns enlixos, uma cobre-axe. Hum... Vai reto, depois viram. Vai reto, vira reto. Vamo ver o que que eu consigo. Será que eu consigo chegar em primeira nessa aqui? Igual eu fiz a última vez com o Nismo? Não, eu acho que não. Ah, caralho. Tá ruim, cara. Nego vai querer pegar o meio do mar, tá lá, ó. Já tô vendo o Nego pegar o meio do mar. Ó o maluco de 2 de tarde. Ó o de charge, véi. Pássaro. Deixa a lumicletta, tá bom. Eu sei se aqui compensa cortar a caminho, não, véi. Pra mim compensa. Pô, caralho, pariu. Vai noção, véi. Tô atrás dos retinhos, véi. É reto aqui, véi. Para, para, para. Passar uma galera no retão, véi. É uma aposta, véi. Larguei o último pé, pra lá o diretor. Ó o do manco, você é louco. Será? Que forte é levar. Tá ali na frente, véi. Ô, ozeitinho, vou levar esse carro aí, véi. Nossa, mano, o cara cagou agora. Meu Deus do céu. Ele não passa disso, esse carro. É, feitamos um do lado do outro aqui, vambora. Ah, os caras não são como parede, véi. Eu ainda tento, eu ainda tento passar por ti, eu senti a gente atrapalhar, véi. Não, não foi tu. Não, não foi tu. Foi os caras que... Não, não sei tu. Tô contigo, hein. Vamos que vamos. Dando aquele saltinho no... Ó, véi. Essa réplica tá boa demais, véi. Ô, eu vou cortar aqui mesmo. Você cortou? Cortou. Cortou. Tomara que eu não ache uma casa. Tomara que eu não ache uma casa. Vamos lá. Ah, véi. É, a mesma coisa de eu falar assim, vou achar uma casa. Ah, eu não peguei uma casa aqui não. E foi isso aí, adivote. Você viu? Eu peguei uma bolita de pé, véi. Nossa senhora, véi. Tô cortando no meio do mato aqui, véi. Nossa senhora, nem dica não, porcaria. Vou chegar em primeiro ainda, tu bota fé. É, eu bota. Nossa. Ele falou que a Lema tá cumprindo, véi. Ô, filho, eu falei, eu vou meter o pé, quer nem saber. Aí eu errei. Eee. Joguei o que sabe, fi. Eu fui torando aqui, fi. Os trem no peito. Eu subi aquela montanha ali. Eu subi aquela montanha e assim, vau, vau, vau. Pulando uma na outra. Porque todo careca é meio Buda. Todo careca é meio Buda, véi. Jogou o que sabe, hein, vai. Joguei o que sabe, pô. Não, tava... Falei, não. Pelo menos alguma coisa eu vou levar, tá ligado? Pelo menos alguma coisa. Cês têm sorte, mano. Cês têm sorte que eu não tô com um carro bom. Se tivesse um carro bom, aí eu põe... Não, é porque põe a proposta. Tu acha que eu tô? Aí nós íamos levar... Como é que é, digo, nós íamos carregar o time, tá ligado? E a varrida, e a varrida. Ô, 3-0 é varrida, hein. Tamo quase varrindo os caras já, ó. É a segunda. Vencemos 2x0? Eita, nós. Ô, véi, eu gosto da equipe azul, mas hoje nós estamos na vermelha, então... Fazer o que, né? Troca o caça na fio. Flexão. Eu tô dando aquele tchauzinho. Monstrão. Eu vou trocar esse tchauzinho, mano. De boa mesmo. Tô cansado desse talzinho. Tô cansado já. Ah, eu não tô legal esse tchauzinho. Não, não vou nem falar o que parece. Véi, tomara que essa corrida... Tomara que essa corrida não tenha... Não, só o cara de BM com BBS ali. Ai, jogando que tá... Tá lá grande, tá ligado? Tá lá... Tá colocando negativo ainda. Tá colocando negativo ainda. Tá colocando negativo. Quer ver? Véi, tomara que não tenha água. Tem água aí? Tem água? Tem não. Tá reto. Tá reto não, é... Faz a profecia, Michael. Eu acho que é só. Eu acho que essa aqui dá pra chegar pelo menos no pódio, velho. Vamo tentar, galera. Deixa o like aí pra eu chegar no pódio, velho. Pra amarrar aí perto. Se liga na marca do personagem. Eu vi. Tá, tá. Tá frutão. Olha eu. Tem uns caravaios. Bora aí. A BM ali já ficou... Já ficou já. A BM foi reta, mano. Não consegui nem virar. Ah, mano. Ela fica me atrapalhando de eu passar, velho. Um barulho aqui, ó. Que lojas. Só tem um agu. Que caramba, velho. Pra frente. Só tem um agu. Ah, mano. Olha onde que faz, velho. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem, velho. Eu cantei pra as que param na... Ah, não. Casa não. Casa não. Nossa. Ô, mano. Tá de sacanagem. Ah, mano. Na hora que eu vi a água ali, fi. Meu carro parou. Foi na hora. Exame mesmo. Bora. Bora, ala. Bora, ala. Vamos, vamos, vamos. Tem mais água não, Maicon. Agora fica tranquilo. Não tem mais água não. Ah, perdi o ponto. Porque eu lembro que tem água não. Agora tem fio. Tem fio. Tem fio. Tem fio. Tem fio. Tem fio. Boa, 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 boa. Vamos embora. Vamos embora. Nó, velho. O problema do carro é só água. E a grama também. A grama também tem o carro irritado aqui. Vai ser no finalzinho de novo, hein, Maicon. Ah, vamos embora. Ih, os caras estão saindo, mano. Ah, ele já ganhou, já. Você quer ver? Ah, só porque eu tava... Não, não. Olha o Ed Guardi brincando com o Maicon, velho. É muito surto. O Ed Guardi deu-lhe uns dois totóls ali, que eu não entendi que foi nada. Eu te acertei? É que não te acertei, não. Ah, entendei. Cheguei ainda, cheguei. É, agora eu cheguei. O Ed Guardi passou, galera. Porque o carro dele tava mais empolgado que o meu. Mas tá valendo, pô. Tá valendo. Pelo menos a gente tá levando. Acho que acabou, né? 3 a 0. Varriu, varriu, varriu. Acabou. Varremos os caras do mapa, tá ligado? Mano, eu no próximo episódio de Aventura Online, se vocês estão... Estourarem o dedo desse like aí. Prometo a vocês pegar um carro digno de levar a corrida, tá ligado? Porque, mano, não adianta eu jogar o que sabe com um carro desse jeito aqui. Mas tá valendo, mano. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Se vocês querem mais Aventura Online, não te esquece. Senta o dedo nesse like aí. Tamo junto. Falou, é nóis e fui!